A violência dos prejuízos e os passamentos organizados O escala do mal para a curaça, a não ser menos O mundo pode ser mais, a não ser menos Negros sofreridos têm vontade de lutar contra menos E esta luta somente defende todos os sofreridos A buscant recuperar sua humanidade de uma forma de criá-la Se sentem ideicamente opressores Visitam o de fora, opressores dos choppers Mas restaurar como se calhar a idade em anos Suíente, escalação do mal Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.